Muito boa tarde Aldo, boa tarde a vocês que estão acompanhando o Rolinho Esportes. Hoje estamos aqui na escolinha do bairro Cidade Alta para falar com o Charles. Recentemente a escolinha teve alguns alunos que foram fazer o teste no Havaí. E agora o Charles vai falar como é que foi o desempenho da garotada. Charles, como é que foi o desempenho da garotada que foi lá no Havaí fazer o teste? Boa tarde a todos. Obrigado por ter vindo aqui, visitar a gente mais uma vez. Lá foi maravilhoso, graças a Deus. Graças a Deus, levamos três crianças que fizeram o teste aqui em Rolinho de Moura. E graças a Deus nós tivemos a oportunidade de estar indo lá no comecinho do mês. E tivemos, graças a Deus, de três, um aprovado, que é o Paulo Vitor. E o Cauã Negão que vai voltar em janeiro, que os caras ficaram em dúvida nele. Porque lá sim, o Havaí trabalha com duas categorias, trabalha com o time A e com o time B. E o Cauã Negão, que é o Cauã Ribeiro, ele ficou em stand-byte para o time B. Então, em janeiro nós estamos voltando lá de novo para fazer essa outra avaliação com o Cauã. E mais um lateralzinho aqui que nós já estamos lapidando ele para estar levando, 07. A realidade nossa aqui é gritante e diferente deles lá. Chegamos lá até o nível físico, muito alto as crianças. O Paulo Vitor mesmo passou no time B, não foi nem no A, foi no B. Eles trabalham, como eu falei isso para você, eles trabalham com o time A e o time B. O time A é para grandes jogos. O time B faz aqueles jogos, tanto no estado, e jogos sem importância, quer dizer assim, sem importância. Vai o time B, que é o famoso, eles chamam de banguzinho. O principal deles mesmo é gritante mesmo a diferença técnica, física, não só a categoria sub-11. Eu pude, graças a Deus, estar junto no sub-20, no sub-17, no sub-15. A nossa refeição lá mesmo no clube é junto com os profissionais. O Betão, que jogava no Corinthians, o Douglas, que era do Corinthians, o Vladimir, que jogava no Santos, até jogou com o Neymar uma época. Então, a mesma refeição que a gente fazia era junto dos caras. Os meninos ficavam todos encantados em ver os atletas profissionais, alto nível, alto nível. Eu mesmo, que sou fã de futebol, desde pequenininho, pô, você está do lado do Douglas, você está louco. Então, assim, o tratamento é outro, a vida lá é outra. A questão que eu quero explicar para vocês, pais, os pais lá, eles realmente investem no futebol. Lá, futebol é tudo. Então, nós estamos muito atrás, nós temos que melhorar, não só o trabalho, mas a questão psicológica das crianças, dos pais. Primeiro passo, mudar a cabecinha dos pais. E a diferença não é as crianças, somos nós, pais, nós, professores. A diferença está aí, tá? É cultural. Tchau. Tchau. Tchau.